Então, eu não tô falando pra vocês comprarem um vestido todo pintado à mão, cheio de detalhes únicos e levar pra uma cidade onde tem, sei lá, 3 mil habitantes e levar 100 peças daquele vestido. Não, tá? Agora, uma blusinha caneladinha, uma série de produtos que são comerciais, que vão virar referências de vocês, ele deve sim, tá? Semana passada eu estive na loja de uma aluna do Mora de Sucesso Pro, Amanda, aqui em Curitiba, e ela está se tornando referência em algumas peças, tá? Então, ela tem, e que, sinceramente, ela compra em polos atacadistas, como vários de vocês compram e que estão lá à disposição de todo mundo, assim como aconteceu comigo, minha vida toda de compradora de multimarcas e de lojas de departamento, fora do Brasil, no Brasil, enfim. O catálogo dessas marcas é o mesmo pra todo mundo, tá? Mas foi a minha assertividade em quais desses produtos, na grade que eu disponibilizo e, de fato, ter esse estoque, que me tornou uma referência na revenda daquele produto, tá? Então, ela tem, por exemplo, cropped de manhã comprida, caneladinha de gola alta. Ela usa aquilo tanto nos looks que ela compõe, com saias diferenciadas, com coisas mais exclusivas e mais únicas, que quando alguém compra uma peça, talvez até diferenciada de outro lugar, ela lembra e fala, ah, sabe o quê? Eu vejo sempre a Amanda falando nos stories, mostrando na vitrine dela, mostrando no feed dela, etc., ou mandando pelo WhatsApp. Aquela blusinha que eu acho que vai super dar com tudo isso. E o que ela chega lá, ela vai querer, se é P, ela vai querer o P, se ela é G, vai querer o G, e vai ter que ter algumas cores também. Então, preto, cinza, mescla, branco. Isso não é produto exclusivo, gente, tá? Isso merece profundidade e vocês ganham muita venda, tá? Se vocês estão aqui, vocês devem confiar um pouco no que eu venho ensinando pra vocês, na minha metodologia. Eu tô aqui pra dizer pra vocês que esse sempre foi o caminho mais curto e mais rápido pra lucratividade e pra preços mais, preços cheios, venda a preço cheio.